Música 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 Se um dia alguém me pergunta por mim Diz que eu vi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada de perdão Minha mãe, ouve as minhas preces Desse perdoeces que me voltas a querer E eu sei que não se me sozinha Talvez eu veni Docemente a aprender Minha mãe Minha mãe Ouves minhas peças, teço que me desces, que me voltes a crer. Eu sei que eu não sou sozinha, talvez doer, peças de volta do meu. Se o teu coração não quiser sofrer, não sente paixão, não quiser sofrer. Eu sei que eu não sou sofrer, não quiser sofrer, não quiser sofrer, não quiser sofrer. Eu sei que eu não sou sofrer.